Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai continuar com a nossa plataforma e-commerce com PHP e Ajax. E vamos trabalhar então, a partir de agora, nesse momento, essa aula, então, nossa parte de, essa sessão, nossa página de pagamentos, tá bom? A gente sabe que o pagamento, ele vem, o pagamento pago já te traz já o formulário pronto, mas a gente vai criar aqui uma modal, tá? E essa modal, a gente vai poder, então, ilustrar aí a parte de construção, né, do nosso formulário de inserção de dados, tá? Do cartão, tá bom? Então, a gente vai ter Pix e cartão, tá? A princípio, a gente vai trabalhar só com essas duas modalidades, mas, futuramente, aí, quem sabe, a gente pode trazer aqui pro YouTube outras modalidades também, tá bom, pessoal? Antes de a gente continuar aqui, eu peço pra você, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva, você deixe seu like, seu comentário, por quê? Porque é uma forma gratuita, você não gasta nenhum centavo, né, pra poder investir aí, num comentário, nesse vídeo aula, nesse curso, né, porque é muito importante você tá retornando pra nós aí um feedback, porque assim, com a inscrição, com os comentários, a gente consegue, então, ter inspiração, consegue saber que tá, essa série, esse curso, tá dando muito certo, né, e você nos passa aí uma confiança de continuar trabalhando, né, porque se você não interagir com a gente, não sabe se a gente tá dando, se tá certo, se tá errado, se a gente tá caminhando correto ou não, então, com isso, você consegue dar o seu feedback, tá bom, pessoal? Então, deixa sua inscrição, deixa seu like, é muito importante, tá? E aí, a gente consegue se inspirar e também ter aí bastante interação pra poder realizar seu trabalho. Perfeito, pessoal? Vamos lá, então. Então, por essa página ser aqui o Payments, então, eu vou botar aqui já, digitar aqui Payments, tá? Payments, certo? Vou copiar essa palavra aqui e vamos criar, então, essa página. Essa página de Payments, nada mais é que o Checklist, provavelmente dito, né, vamos pegar, então, a Checklist, usar a página que tá pronta aqui. Então, essa aula fica um pouquinho maior, tá? Mas não tem problema nenhum. Como falamos aqui, a gente vai fazer aqui, então, uma modal, a princípio, uma modal do Payments, né, certo? Então, perfeito. Aqui já vou trocar, então, tirar esse modal aqui, porque a gente vai usar a modal externa, né? Aí, fechamos, certinho, perfeito. Aqui eu vou botar, então, o Home, Checklist, Pagamentos, certo? Feito isso, pessoal, vamos só verificar se vai rodar aqui, se deu certinho na página, se deu tudo certo, Payments não existe. Então, a gente vai só criar o arquivo Payments aqui também, tá bom? Então, eu vou vir aqui no meu projeto, criar uma nova página. Ou melhor, vou criar essa nova página, vou fazer uma nova página aqui, então, vou só comentar aqui, tá? Vamos verificar se vai rodar agora certinho, então, tá tudo certo. Vou tirar aqui a parte dos endereços, certo? Então, aqui os endereços eu vou tirar. Venho aqui e retiro todas essas informações daqui. Aí, certo. Agora, vai ficar só a parte do checklist aqui, da pedido, né? Aqui a gente vai tirar esse botão aqui de exclusão, a gente vai retirar ele. Já vamos corrigir aqui, ó, o texto, tá? O texto, não, o layout que ficou quebrado. Então, aqui faz o seguinte, aqui, ó. Retiro produto listado no seu pedido. Põe só assim, por enquanto. E eu ponho aqui um checklist um check. Aqui eu retiro esse delete. Aqui a gente vai ter uma informação, por quê? Porque a gente já trabalhamos, tudo que podia fazer de edição, nesse pedido já foi feito, né? Na página checklist. Então, por isso, agora a gente não precisa mais trabalhar com essa parte aí. De edição, certo? Aqui tá vermelho, a gente vai botar até um branco, botar até um verde. Edit. Certo? Então, ficou verde. Perfeito. Agora a gente vai fazer aqui, então, a estruturação e estilização dessa aplicação aqui, tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui em cima, então. Antes, aqui, ó. Confira o seu pedido, a gente vai trocar essa informação aqui. Vamos colocar aqui, então, lista do produto, dos produtos. dos produtos do seu pedido. Vou botar assim. Certo? Vamos ver como ficou. Perfeito. A gente vai estruturar aqui, então. Para a gente poder fazer essa estruturação, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar da seguinte maneira, ó. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui. Como vocês podem perceber, temos aqui o controller, né? Então, eu pego esse controller, jogo aqui embaixo e vamos finalizar aqui embaixo. Deixa eu ver se está certinho. Tá, princípio está certo. Aí. Só que vocês encontram aqui, eu vou tirar o BG Call, o White aqui. GUEI. Tiro ele aqui. Deixa certinho. Ficou de fundo. O visual ficou melhor. Certo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Como é um pagamento, né? Eu vou retirar essas informações aqui de baixo para que a pessoa não vai comprar mais nada. Porque já fechou o pedido. Então, precisa manter essas informações aqui, tá bom? Retiramos. Saiu de baixo. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso reeditar essa parte da coluna. Deixar somente o valor pago aqui, tá? Vamos clicar aqui, então. E aqui eu vou retirar o cálculo. Retiramos o cálculo. Tiro, na verdade, essa linha inteira, né? Aqui não temos finalizar, a gente retira também e deixa só com o spam 5 aqui. Aí fica totalmente reestruturado aqui a parte da tabela para poder fazer o pagamento. Então, temos aqui o valor, tá? Aqui temos os produtos. Agora, foi só criar, então, o botão de pagamento. Então, para fazer o pagamento, aqui eu vou seguir o padrão do projeto que a gente estipulou, tá? Para esse treinamento, tá? Beleza? Então, eu vou fazer aqui eu vou pegar o meu checklist que acabei pagando aqui a informação. Então, eu venho aqui, copio. Copio aqui. venho aqui em cima, acima do meu meu cart list, meu container carta. Venho aqui e jogo essa informação aqui, ó. Tá? Aí, vou botar a seguinte mensagem aqui, ó. Escolha a sua forma de pagamento. Certo? Vai aparecer o endereço aqui, mas tudo bem, a gente vai alterar. Aí, certinho. Aqui embaixo, eu vou colocar, então, um div class clear para quebrar a linha. Certo. Agora, a gente vai fazer, então, o botão para poder selecionar qual que é a informação que a gente quer, qual o pagamento que a gente quer, tá bom? Aqui, aqui em cima, como temos o new aqui, a gente põe, então, o payment. A gente vai usar, então, uma utilização própria para esse campo aqui, tá bom? Aqui a gente mantém essa informação, mas a gente vai puxar uma imagem. então, eu pego essa imagem aqui, jogo logo aqui em cima e faz o seguinte, general e põe, então, mercado pago. Só verificar se é isso mesmo, é isso mesmo. Mercado pago. Imagem do mercado pago. Retiro as funções e só copio o que está aqui dentro também. Certo? Vamos ver como ficou, se eu pegou a imagem. A imagem não pegou, mas a gente vai corrigir isso aqui daqui a pouquinho. Aqui é pago. Agora sim. Tá, perfeito. Eu vou retirar essa informação, que eu não preciso dela mais, e vou passar o seguinte aqui, pagar com o mercado pago. Então, por aqui, pagar com o mercado pago. Olha, pagar com o Pix. Por aqui, pagar com o Pix. Tá? E olha aqui embaixo, então, eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui, é, pagar agora. Certo? Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer? Vou botar aqui dentro da minha, minha tag A, vou tirar esse open address aqui, posto aqui, modal, que eu vou chamar, então, o meu modal, que a gente vai ter que ir na próxima aula. Passo aqui, ID, passo 1, tá? Pra gente poder, informar que é, se trata aqui da, do pagamento Pix, tá? E eu passo que tenho um data pay, tá? Pago seguro, ou pago seguro não, mercado pago. Pix. Certo? Vamos ver como ficou. Aí, certo. Aqui eu vou trocar esse, esse ícone, tá? Esse ícone aqui não faz, é, nenhum sentido. E põe aqui, credit card. Aí, beleza. Eu posso até, até trocar o layout, porque o layout que eu tenho aqui, é essa forma aqui. Mas eu posso até tirar isso aqui, pra ficar mesmo essa informação, e põe assim, apagar agora, Pix. Apagar Pix agora. Ou põe assim, fazer Pix agora. Aí eu copio esse código, tá? E vamos, duplicar ele aqui. Aqui agora, será então, pagar com o cartão de crédito, ou seja, pagar, agora. Aqui é payment, e aqui é payment também. Aqui põe então, credit card. no cartão. Aí, certo? O Pix aqui eu vou deixar como verde, tá? Pra gente poder só, é, deixar só como, como, forma, diferenciar um do outro, tá? Porque no, no meu projeto eu tenho ele como, dois azul, certo? Perfeito. Certo? Então o que eu vou fazer aqui, uma outra modificação aqui, vou tirar esse ícone, e eu vou botar esse aqui então, o verde, o vzinho aqui, o ícone com o verde, e aqui, né, esse verde aqui, vou retirar ele aqui, tá bom? Vamos lá então. Vamos fazer algumas alterações, aqui vai ser então, Fire, Alt, vou mudar um pouquinho, o projeto original, certo? é aqui, deixo ele aqui, ponho color, green, dark, e tiro esse botão, e vamos ver se ele vai, ficar da maneira que eu achei que ficaria. Então aqui eu faço o seguinte, ó, vou pegar esse color, green, jogo aqui em cima, tá? E eu vou jogar, quer dizer, jogo ele aqui, aqui, tá? E eu vou passar o seguinte aqui em cima, aqui, ó, fonte text max, tá olhando o projeto inicial ali, então é isso aqui, ficou bacana, deixa eu fechar o projeto aqui, certinho. Agora a gente vai fazer uma parte de utilização, tá? Então vou vir aqui no meu, é, themes.css, e ponho aqui, ó, aqui embaixo do nosso open, nosso modal, e depois do address, tá? Vamos botar aqui então, pagamento. Aqui o pastão, eu vou botar aqui, payments, né? Payments. Aqui o pastão, o seguinte, payment, modal, payment. Só vou botar aí com a parte da modal aqui, antes que eu me esqueça. Aqui eu vou passar então, o padding, 10 pixels em cima e embaixo, 80 pixels esquerda e direita, e passo um import aqui também. E passo, e passo que tem um font size, 1.2m, e pronto. Tá definido aqui o nosso payment, modal. Igual assim que passo o payment, IMG, que a gente já tá dando com a imagem, então, que é essa imagem aqui do PagSeguro, do Mercado Pago, quer dizer, e vamos passar as seguintes informações para ele aqui então. Passo um width, de 60 pixels, 60%, e um margin, de 0 em cima e embaixo, e 20 pixels, desculpa, 20% esquerda e direita. Tá? Feito isso, passo um payment na H2, no título H2, passo o margin, de 0 em cima e embaixo, e de 8 pixels, esquerda e direita. E por fim, vamos fazer aqui mais um, payment label, que isso aqui já tá tratando lá no modal, né? Então eu já faço o seguinte aqui, ó, display, do tipo block, e eu passo aqui então, o margin, o margin, 8 pixels em baixo e 0 em esquerda e direita, e agora eu faço então, o meu input, tá? Passo o payment, input, tipo text, vírgula, passo aqui também, meu email, meu tipo text email. Feito isso, passo aqui um display, tipo block, passo um padding, de 8 pixels, em cima e embaixo, e 16 pixels, esquerda e direita. Passo um background, color, e, width 100%, está feito aqui, nos campos de, de formulário, tá? temos aqui o payment select, que ainda, como falei pra vocês, não sei se a gente vai usar essa estrutura aqui, mas vou deixar pronta essa estrutura, vai que você queira utilizar pra, uma outra aplicação, já tá prontinho aqui, tá? e o que, o que importa aqui, é vocês, entenderem que a aplicação, ela vai funcionar, tá? Seja de forma, é, page, né? Seja de forma, é, automática, trazida pela, pela própria aplicação, tá? Do mercado pago, ou você, se quiser personalizar, você pode ir personalizando também, dessa maneira, tá? Sem problema nenhum, aí fica a sua escolha, certo? O importante que a gente tem aqui, já estrutura pronta, é aí, na hora que você for fazer o, a, a, a conversão, né? Ou a estruturação, você já tem ele tudo prontinho aqui, certinho, pra poder o seu aplicado, tanto nessa aplicação, como na outra aplicação, que você for criar, já tem, já, praticamente aqui, um caminho andado, né? Meio caminho andado, pra você, já poder trabalhar com ele aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, importa, e por fim, o margem top, passar aqui, dá um 15 pixels, e o import também. Agora, a gente vai tratar com a parte de, de, mídia, né? Então, aqui no 800, aqui no 800, aqui, aqui abaixo, e faz o seguinte aqui, a gente passa, então, duas, essa ação, tá? Primeiro, botão, o botão aqui, eu vou fazer com que ele assuma, 100% da aplicação, do tamanho da janela, desculpa, e só pra gente, confirmar que ele vai funcionar, eu passo aqui, um bloco aqui, tá? e por fim, temos aqui, temos aqui, então, o nosso, payment, img, display do tipo flex, e por fim, o align, items, center, e o justify content center também, e finalizamos aqui, nossa estilização, vamos rodar aqui, então, a aplicação, lá, ficou bacana, certo, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo-aula, tá? Te vejo na próxima aula, onde a gente vai fazer uma parte na modal aqui do payment, Perfeito? Caso você queira aí, futuramente, colocar mais alguns campos aqui pra botar, já deixamos aberto, que já é o divisor, a gente vai começar esse treinamento aqui dentro do YouTube, tá? Somente com o mercado pago, e eu vejo você entrando na próxima aula, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe, que aí isso ajuda a gente a ganhar relevância no YouTube, e também, a nos inspirar aí, a fazer novos conteúdos, Perfeito, pessoal, vejo você, até a próxima aula.